E agora filma aqui, filma aqui Filma aqui, viado Isso porque não fumaram ainda, imagina depois que fumaram Que louco, tio Passa palavras, mete suas palavras, passa Você não fuma, passa Se maluco posta um bagulho desse, você vai queimar todos os caras Harry Potter Harry Potter o que, passa? Pega, tio, tem maluco que não filme, você tá falando Cala a boca aí Um de vocês, então se amanhã você fica questionado Vai ficar suado, tio Eu sou malandrão